Olá, a FAOP, a Fundação de Arte de Ouro Preto, está com matrículas abertas para os cursos livres do Núcleo de Arte e Ofícios. As aulas são gratuitas e acontecem na modalidade online e presencial, com oportunidades para crianças a partir dos 6 anos, jovens e adultos. Em conversa com a nossa equipe, a Simone Kittes, que é a responsável pelo Núcleo, contou mais detalhes sobre os cursos e destacou o que os estudantes vão aprender nas aulas. Confira! A gente tem cursos de artes plásticas, visuais, temos cursos de música. Dentro da área da música, a gente tem o curso de violão, que ele é desde o inicial ao intermediário e ao avançado. Na artes plásticas, a gente tem o curso de desenho, temos o curso de cerâmica e aí a gente tem um leque enorme de cursos que a gente está oferecendo. Além de conviver com outros colegas, aprender com os colegas, eles vão estar desenvolvendo os processos artísticos a partir do conhecimento das técnicas. As técnicas são ensinadas, mas o aluno tem a liberdade de criar a partir da técnica que ele aprendeu. Além dos cursos citados pela Simone, a FAOP também está oferecendo. Curso de musicalização, artes plásticas, cerâmica e desenho para crianças, desenho, ficção e produção de mundos, papel e tecido marmorizado, artes plásticas, cerâmica e violão para jovens, mosaico de vidro sobre objetos, linguagens artísticas contemporâneas, violão, módulo 1, 2, 3 e 4, estamparia, poética, criatividade, vida e cotidiano, monotipia e estilogravura, encadernação artesanal e papel marmorizado e ateliê avançado de gravura. A Simone ainda ressaltou que alguns cursos exigem pré-requisitos para realizar as inscrições. A gente tem cursos que exigem o pré-requisito, tipo os violões, intermediários, avançados, o ateliê de gravura, que é monotipia e estilogravura, o aluno já tem que ter passado por outras etapas do curso de estilogravura, tem que ter feito o curso de estilogravura, ou então ele tem que apresentar um portfólio, se ele não tiver feito o curso aqui na FAOP. E a gente tem também, no caso são esses dois cursos, violões, aliás de estilogravura, que a gente exige o pré-requisito. Os outros não, os outros podem, todas as pessoas podem estar se inscrevendo sem pré-requisito. Só mesmo a questão da idade, da faixa etária de cada curso. O curso de bordado é o mais procurado e por isso está com as vagas esgotadas. Mas a Simone explicou que ainda existe uma lista de espera, confira. Nós temos uma lista de espera, porque agora que está aberta são só as inscrições. Depois a gente vai fazer uma comprovação dessas inscrições, que seria a matrícula. Então vamos mandar um e-mail para todos os inscritos, para eles confirmarem a presença no curso, a matrícula, aí seria a matrícula. Então caso alguém não confirme, a gente vai chamando essas pessoas da lista de espera. As matrículas seguem até o dia 10 de março e devem ser feitas presencialmente das 2 da tarde às 8 da noite no Núcleo de Arte da FAOP, que fica na Praça Antônio Dias, número 80, no bairro Antônio Dias, em Ouro Preto. É preciso apresentar uma cópia do documento de identidade e do CPF. Caso o aluno seja menor de idade, ele deve apresentar uma cópia da certidão de nascimento e também a cópia dos documentos dos pais ou responsáveis. As matrículas ainda podem ser realizadas online por meio do preenchimento de um formulário que está disponível no site da FAOP. Continue acompanhando a programação da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Tchau! 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 Tchau!